Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem... Fala logo player e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje, gente bonita, estamos aqui de volta em nossa série de Minecraft Ice and Fire E mano, eu quero começar o episódio hoje sendo diferenciado, mano Eu quero começar trabalhando já Não, pera, calma, acho que eu tô doente Isso porque eu quero organizar a minha sala de baús Levar toda essa tranqueira lá pra dentro, eu não aguento mais Eu não aguento mais com essa bagunça, velho E quando eu não aguento mais com a minha própria bagunça Aí é porque algo realmente tá bagunçado Então vocês me dão licença aqui, mas o primeiro passo é Arrumar a bagunça É bizarro a sensação de casa limpa que dá Quando você organiza todos os baúzinhos em seus devidos lugares e respectivos recintos Top, mano, tudo organizado, bonito, cheiroso, pimposo Só colocando os bloquinhos aqui pra demonstrar onde vai cada coisa Do jeito que era antes, bonito Top Uma coisa que eu quero aproveitar já é pra ver uma comparação Se liga, eu matei dois dragões cheiros cinco de gelo Só que eu quero ver, na real, é se o crânio deles tem diferença de tamanho ou não, na real Nossa, esse definitivamente é muito maior Olha isso Aí, na boa, velho Quando eu pego o crânio do dragão na mão pra olhar É bizarro, parece que o bicho era gigante, cara Eu não lembro de ser tão grande assim, não Ó, mas eu quero pegar o crânio de dragão pra gente colocar no nosso museu de crânios Pra isso eu vou precisar é alguns blocos de construção Eu nem lembro qual eu usei, mas vou pegar esse Boa Eu vou botar queimar umas pedrinhas aqui Boa, boa Deixa eu ver Pra fazer a construção lá, eu usei brick normal e aquela pedra trabalhada que a gente faz com pedra assada, né Pedra assada de novo, duas vezes Bom, enquanto aquela pedra vai assando, eu quero fazer um teste Eu havia pedido pra vocês sugestões de nome pra aquele crânio gigante Afinal de contas, foi o primeiro dragão monstruoso que a gente enfrentou na série Então, ele precisaria ter um nome de respeito que a gente pudesse lembrar pra sempre Vocês comentaram, deram dicas Mas a melhor foi O Poderoso Odair Eu até nem sei Será que eu consigo renomear o crânio, velho? Porque eu acho que ele conta como uma entidade Então, talvez dê Cara, se der, vai ficar muito da hora Vejamos Renomeia Deu Deu Simplesmente deu E aí, virou Odair? Aqui Odair Muito bom, mano Cara, infelizmente não dá pra ver Quando eu olho pra ele, né Deixa eu ver Se eu subir alguns blocos eu consigo Mas o pior é que não dá pra ver Só se eu colocar o scroll do mouse em cima Aparece ali no cantinho Odair Ice and Fire Pô, achei da hora demais, mano Ó, mas o que eu quero fazer agora na realidade É expandir a nossa área de troféus Eu acho que até o final da série Dá pra gente ter um desses totens pra cada um dos dragões No caso de fogo já tá colocadinho certinho Agora eu vou colocar um pro de gelo, velho Aí, ó Mais futuramente a gente vai ter também pro dragão elétrico Vai ficar muito insano Tá, eu só acho que o crânio do dragão de gelo é um pouco maior Vejamos Nossa, ele é muito maior E... é, não é tão maior assim Mas dá pra ver consideravelmente uma diferença no tamanho Ah, que top, mano Olha isso, véi E meus amigos No episódio passado A gente foi em busca de enfrentar todos os dragões de gelo Pra conseguir um ovo Pra assim a gente ter o nosso próprio filhote de dragão de gelo Sem contar que o meu objetivo também Era de conseguir todas as escamas de dragão Pra gente conseguir fazer as armaduras De suas respectivas cores E de fato Eu consegui Ter algumas escaminhas extras Pra gente poder fazer a fornalha Porém, meus amigos Reza a lenda Que existe um lugar Que abriga uma antiga forja de dragão abandonada E o nosso objetivo É ir até esse lugar E tomar o que é nosso Por direito Tá, não é nosso Mas a gente vai tomar mesmo assim Só que primeiramente Eu acho que a gente pode aprender sobre os mortos vivos Nos confins mais frios do nosso mundo Uma força nefasta está selada Grandes complexos Conhecidos como mausoléus Construídos de medolitas Indestrutíveis Mantém esse grande e antigo mal No entanto Seu poder está falhando Seres de outras épocas e local Foram vistos Emergindo dessas estruturas E patrulhando campos gelados inóspitos O ser mais comum É visto chamado de Lich Medonho Um morto vivo Necromante Que irá invocar abominações Para se proteger Equipado com seu cajado O necromante irá disparar um crânio de alma congelada em seu alvo Ou invocar as seguintes criaturas Servos favorosos São esqueletos lentos e fracos Invocados pelo necromante Emergindo do solo Eles são equipados com espadas desgastadas E armaduras que usaram em suas vidas passadas Canibais atrozes São zumbis velozes Com garras extremamente afiadas Prontas para dilacerar e retalhar suas presas Estas horríferas São os restos de animais mutilados Convertidos pelo Lich Medonho Elas se movem rapidamente E abocanham qualquer criatura viva E elas possam colocar seus dentes Aracnídeos terríveis São artrópodes mortos-vivos Monstruosos Prontos para cravarem suas presas Em qualquer ser vivo Que os mestres ordenarem Todos os monstros horrendos Liberam fragmentos medonhos Que podem ser usados Para criar blocos decorativos O Lich Medonho Raramente irá deixar cair uma chave horrenda E poderá ser usada para abrir O Mausoléu Bom, vocês puderam entender mais ou menos Como funciona a mecânica dos mortos-vivos E exatamente os monstros Que a gente vai atrás no episódio de hoje Como vocês muito bem puderam ver Esses monstros Eles spawnam exatamente em biomas gelados E a gente estava nesses biomas gelados No episódio passado E justamente no episódio passado também Eu havia encontrado essa estrutura Mano, essa estrutura é exatamente O Mausoléu que ditava nos livros Então se a gente vir até essa estrutura A gente pode tentar entrar nela Se a gente conseguir essa chave Então o primeiro ponto aqui é Bora soltar o nosso Dragon Zone Calma meu garotinho Bora pegar a nossa cartola supersticiosa Afinal de contas ela aumenta o looting da nossa arma E eu vou pegar a espada fantasma, mano Porque por algum motivo Ela consegue aplicar um saque maior do que o normal Enfim, bora levantar o voo E vamos em direção às planícies geladas do mapa Galo, uma coisa que eu percebi É que toda vez que meu dragão ruge Ele me aplica efeito de força Olha que da hora Tope demais Ó, já tamo no bioma certinho Que eu precisava chegar E se liga Eu acho que quando anoitecer Os mortos vivos vão spawnar No bioma de planície, mano Ó, mas antes deixa eu ver uma coisa Aqui Aqui Meu garotinho Desce, dragãozão Olha que louco, mano Vem pro chifre Essa aqui é a estrutura Que ditava nos bestiários Se liga Eu não consigo quebrar essa estrutura Ela é tipo impenetrável E também, se não me engano Aqui do outro lado Não Aqui Olha isso, mano Tem uma porta Se a gente conseguir a chave A gente consegue entrar Só que se liga só Olha a quantidade de mob Que tem dentro desse lugar Tem muito monstro Tem spawner Ou seja É uma dungeon Que a gente precisa explorar Só que o que me resta agora É esperar a noite cair Né, meu parceiro? Bora esperar anoitecer Pra descer o sarrafo no lit Reza a lenda Que ao anoitecer em campos nevados Eles aparecem Aonde que eu tô vendo, mano? Tem só esqueleto vagabundo Bom, eu sinceramente não sei Se eles spawnam No meio da floresta Eu espero que sim Não, eu espero que eles spawnam Em qualquer lugar, velho Só spawna aí, por favor, tio Porque vocês vão facilitar o meu trabalho Tá, eu vou dar uma caçada por aqui Se eu encontrar alguma coisa A gente tenta a sorte O ruim desse bioma É que eles spawnam esse esqueleto Que tem... Que aplica slow, velho É mó chatão Opa, olha só, velho Aqui tem outro mausoléu Será que eu preciso estar próximo ao mausoléu Pra eles spawnarem Ou será que não tem nada a ver, não? Aqui! Pera aí, tem um dragão Que isso? Spawnou uma aranha aqui, velho Pera aí, deixa eu matar esses bichos aqui Calma lá Eu acho que eles não são tão fortes Mas eu acho que essa aranha spawnou Por causa de um spawner Que tem aqui dentro Enfim, deixa eu dar uma olhada Se tem algo suspeito Suspeito Não Hum... Não Cara, olha isso, velho Será que ela aplica algum efeito? Olha, caraca, velho Esse bichão é forte Tem vida Bom, mas por enquanto Nada especial Ok, eu já tô há um bom tempo vagando aqui E até agora nada Eu acho que eu vou utilizar aquela tática De mudar Ou melhor, botar pra aparecer os monstros no minimapa Eu acho que assim vai ser mais fácil Ó, mostrar animais Mostrar mobs Vejamos, tá aparecendo? Oh, boa! Ok, se for algum monstro twice in fire A gente pode ficar atento Que vai aparecer como se fosse uma setinha no minimapa Não vai ficar a cabeça do monstro, não GG Opa, é só um fóssil Eu estou lhe dando sopa Perdeu, playboy Bom, primeira noite Na dica de nada Mano, aquele esqueleto tá diferente Calma aí Você é o Lick? Que isso? Servo pavoroso Mas peraí, de onde é que você veio, velho? E aí? Mano, what the fuck? Ele literalmente spawnou sozinho Aí, você dropa alguma parada diferente Tipo uma chave? Não, dropa não What the fuck? O cara drogou um capacete Enfim Noitada caiu Vamos caçar os bichão Ok, eu já tô há um bom tempo tentando caçar esses monstros E meus amigos, eu vou falar pra vocês, hein? Os caras são tímidos Eu não sei se ia ser um mob raro de aparecer Na real, eu acho que ele é literalmente um mob raro Mas eu posso também estar caçando eles no biome errado, né? Tem esse pequeno porém Pelo que eu vi na wiki do mod Dizia que eles spawnavam em Dundra Nevada Que é exatamente onde é que eu tô O problema é que, cara Não aparece, velho O pior é que se for difícil o drop da chave Tipo, não for 100% de chance Aí eu tô lascado Mano, eu definitivamente tô há bastante tempo Tentando esperar que spawne o Lick Porém, não spawna, velho Talvez seja por conta de, sei lá Algum mod conflitando com algum outro mod Que faz com que não spawne O grande fato é, não tá spawnando Pode também ser bug de versão, né? Tem esses pequenos poréns Mas, eu sei que dá pro dragão de gelo Congelar essas paredes Pra gente poder acessar Eu tentei com o dragão de fogo Mas o dragão de fogo não consegue Ele transforma algumas coisas em pedra Mas tipo, o verdadeiro bloco Que ele precisa quebrar Ele não quebra, mano Então, qual é que é o plano? Eu vou tentar atrair o dragão de gelo Que tem lá naquele ponto Pra ver se ele congela o mausoléu Eu quero tentar forçar ele A atacar o mausoléu Pra se congelar E dessa forma a gente conseguir Sei lá, mano Burlar o sistema de entrada O problema é que agora Ele vai querer destruir a vila, né? Oh my god Tá, vejamos Será que eu consigo atrair a tensão dele? Ei, moço Oh, eu acho que se eu meter ele É um porradão Ele vem atrás de mim Ei, moço Vem pra cá, vem Isso Vem atrás de mim Vem, 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 vem Vem cá, vem Isso Boa Oh Se liga Essa rajada aqui Se eu conseguir fazer com que ele solte no mausoléu Eu vou conseguir quebrar Eita, pica Calma O bichão tá brabo Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vamo pra lá, vamo pra lá Ai, como é que ele vai me deixar lento Sai, 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 dragão Me deixa andar, véi Ai Pior que eu vou ter que tancar o dano dele Me deixa Me deixa Me deixa Me deixa Não Salta Salta Me ataca quando eu estiver no mausoléu Calma Mano, olha isso, velho O bicho me agarra demais, mano Você tá doido Salta, 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 salta Aí, boa, 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 boa Se eu conseguir chegar aqui Fazer ele congelar o mausoléu Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vai, congela o mausoléu, carai Deixa eu ser burro Opa Vou tentar descer aqui Calma Alô Boa, boa Tá, mas parece que ele não congelou Putz Me congela aqui, ô dragão idiota Mano, eu acho que essa tática não vai funcionar com um dragão hostil Talvez tem que ser com um dragão domesticado Bom, eu acho definitivamente se ele conseguisse destruir o mausoléu Ele já teria destruído Ou se ele pudesse congelar, ele já teria congelado Ele congelou tudo o chão aqui, velho Tudo ao redor Mas o mausoléu tá intacto Enfim, não deu certo o meu plano É, eu acho que então o que me resta é tentar uma tática diferenciada Eu vou pra outro bioma gelado pra ver se lá spawn esses mobs Eu setei no compasso o bioma de Ice Spike Que é basicamente a planície de gelo congelado Aquele que tem os espinhão Se lá nesse bioma não spawnar Aí meu parceiro, pode desistir que eu acho que a gente não consegue entrar dentro do mausoléu Não sem ter um pet dragão de gelo Mano, olha só Aqui tá spawnando alguns monstros Mas eu percebo que é tipo literalmente do lado do mausoléu E esses monstros aqui, eles não dropam a chave O que dropa, na realidade, é o Lich Eu acho que aqui dentro tem mob spawners Por isso que tá spawnando monstros pro lado de fora Na realidade, não spawnaria, né? Agora, se tem chance de aparecer o Lich dessa forma Eu não faço ideia, velho Só sei que eu tô há tanto tempo acordado Que eu tô até dropando membrana de Phantom dos bichos me atacando Eu vou ficar um tempo rondando o mausoléu Na expectativa de que spawne esses monstros Ou melhor, esse Lich maldito Mas, se ele não spawnar, a gente vai ter que partir pro plano B Olha lá, os capanga aqui nascendo, ó Pô, podia ter algum item, né? Que forçasse ele a nascer Mano, olha ali Olha o que tá vindo Exatamente o mob que eu precisava Nossa, finalmente, mano O Lich Pô, calma, 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 calma Deixa eu ver Eu tô com o meu chapéu supersticioso? Não tô Deixa eu equipar ele primeiro Pra ter certeza que a gente vai conseguir dropar a chave Mano, eu nem acredito finalmente Meu Deus, tá vindo bichão Caraca, olha esse bicho, velho Sai daqui Sai daqui, seu demônio Aí, boa, 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 boa Desce pro play, menino Mano, olha que louco, velho Esse mob Ele tem um cajado Vem, danado Bora X1 Vem, mano Caraca, ele é muito forte, velho Vem Derrotado Ele dropou o cajado Mano, olha que da hora, velho Ele dropou o cajado Mas não dropou a chave Ok, definitiva Mais um O que? Qual a probabilidade? What the fuck, velho Tava mó demorando pra aparecer Não aparecer nenhum Agora tem dois Vem, vem Vem, danado Vem Vem, que eu não aguentava mais te esperar Vem Meu Deus Tá vindo outro Que? Que isso? Meu Deus do céu, Berg Mano, esse bicho é muito forte Ele fica meio que sumonando Uns outros monstros Olha isso Pera aí, esse espanto não é dele Para de invocar, monstro Olha o tamanho dessa aranha, velho Não, e o pior Olha o quão creepy é essa aranha Sai, sai, sai Eu tenho que me livrar dos outros monstros Calma Meu Deus, é muito feio Aí, boa, boa Vem, agora Não, não é possível, velho Agora tem que dropar Tem três aqui Quatro, sei lá, velho Eu não sei, mano Eu tô perdido Que isso? Que? Ok, definitivamente Tem algo muito estranho acontecendo Mano, será que esses bichos queimam Durante o dia, velho? Não é possível, velho Não é possível, meu Não tem muito, cara Que isso? Ele fica invocando infinito Sai Ok, se eu não conseguir a chave agora Eu nunca mais vou conseguir, velho Pera aí, será que um lit Consegue invocar outro lit? Por isso que é tão raro? Ok, eu acho que foi todos Tem só mais um ali E os seus servos Mas a chave que eu preciso Drop Hora da verdade Hora da verdade Pelo amor de Deus, velho Diz que tem uma chave aqui Tem que ter pelo menos uma chave Não é possível, velho Eu matei uns dez, cara Não é possível que não tenha Mano, cadê a chave, velho? Cadê a chave do lit? Cadê a chave do mausoléu, vagabundo? Cara, olha essa aranha, mano Que coisa bizonha Mas definitivamente A chave que era exatamente O item que eu precisava Eu não dropei Não acredito, mano A chave que a gente precisa É essa aqui, ó Chave do mestre da sepultura Bom, eu dropei só o cajado, né? Mano, eu acho Opa Aqui tem mais um monte de drop Calma lá, calma lá, calma lá Chave, 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 chave Não tem chavinho Ó, mais um cajadão Eu consigo reparar um cajado com o outro? Olha, eu consigo, mano Pera aí, será que se eu usar esse cajado É que eu conseguir invocar alguma coisa? Não, invoca uma caveira Interessante, interessante, vai Bom, pelo menos A gente descobriu que tá nascendo os lites E é muito louco, velho Que do nada eu spawno 80 mil Mas tudo bem Eu acho que se eu ficar aqui Se eu ficar caçando Eventualmente eu vou conseguir dropar, velho Eu acho que na real eu dei azar Porque eu tentei matar eles com arquiflecha Como eram muitos monstros Eu fiquei meio que tentando Diminuir a quantidade com as flechas E acabou que eu matei todo mundo com a flecha E ninguém dropou chave nenhuma Enfim Bom, com sorte Na próxima noite Provavelmente deve spawnar mais um ou dois A gente consegue dropar essa bodega, velho Não é possível, mano Não é possível Eu não vim aqui à toa Esse não é o meu jeito ninja Mano, finalmente, velho Eu nem acredito Tá na minha mão A chave da sepultura Finalmente, mano Cara, definitivamente Eu não sabia que ia ser tão trabalhoso De conseguir esse item Mas missão dada É missão cumprida Tá na mão, meu parceiro Conseguimos a chave do mausoléu E finalmente eu posso abrir a estrutura E desvendar todos os segredos Que estão presos aqui dentro Provavelmente Que eu vou ter que deixar Pra fazer isso Só num próximo episódio Mas se vocês curtirem esse vídeo E estão curtindo a nossa saga Ice and Fire Já desce aí embaixo Deixa aquele like E se inscreve Se você ainda não for inscrito E mais importante Que tudo isso Pega esse vídeo E manda pros seus amigos Pra eles conhecerem Essa série maravilhosa Que vocês estão curtindo Eu tenho certeza que você tá curtindo Mano, você tá assistindo É que você tá curtindo, meu parceiro Mas evidentemente De resto é isso Valeu, falows E eu... Fui